Olá pessoal, o Minuto Argélia de hoje é para falar sobre café. Eu não ia postar nada sobre café, sabe? Mas eu pensei, por que não? A gente do Brasil gosta tanto de café e árabe gosta tanto de café. Vamos postar. Essa marca aqui se chama Aroma, tá? Esse café aqui é argelino, mas eu tenho a minha impressão de que os grãos eram do Brasil, que só foi empacotado na Argélia. Eu tenho a impressão, tá? Depois eu quero falar sobre as coisas que a Argélia importa do Brasil, mas aqui tá dizendo que é produzido na Argélia, tá vendo? Quer ver? Peraí. Esse daqui da minha mão, essa sujeira aqui, gente, é farinha, que eu tô fazendo massa de pastelzinho, que aqui não vem de pastel, obviamente. E eu parei só pra fazer um café, tô com a mão um pouco suja. Ó, aqui tá dizendo que é produzido na Argélia. Vamos olhando aí as etiquetas e ver se vocês acham aí onde que tá escrito produzido. Ó, aqui, né, bem grande, fabricado na Argélia, tá vendo? Mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não é, tá? De qualquer forma, esse café Aroma aqui, ele é o café que as pessoas mais gostam. É a marca top. Segundo informações que eu vejo, as pessoas comentarem, outros cafés, eles são muito cheirosos, mas quando bebe é ruim, tá? Mas o ruim do argelino não é que o gosto é ruim, é que o café é fraco. Eles gostam de café forte, forte, entendeu? Se o café é fraco, eles não gostam muito. Minha mãe já bebeu esse café aqui, que eu já levei pro Brasil, ela não achou muito forte, tá? De qualquer forma, o café do Brasil, ele realmente é muito melhor do que esse, tá? Esse tem um gosto similar, assim, ao nosso. É o café que mais consome na Argélia, tem outros que eu acho bom e aqui eles não acham. E tem uma marca em especial, que é tudo marrom, que tem um gosto, assim, meio de flor. Eu não sei explicar. Eu não sei se o que a gente comprou uma vez veio com defeito, eu não sei. Eu só sei que é péssimo. No Ramadã, eles dão café, que a embalagem é branca. É muito bom também. É que ninguém gosta, mas eu acho ele muito top. Dá dois pacotes. Um dia eu vou fazer um vídeo falando só sobre as coisas que se ganha no Ramadã, do governo, que o governo dá uma cesta básica, mas depois eu conto isso. Bom, então esse é o cafezinho, aroma, muito gostoso, muito cheiroso. Ah, depois que eu usei aqui, eu me lembrei de comentar uma coisa. Esse café de 250 gramas, porque esse é o padrão do mercado. Esse café de meio quilo que a gente vê no Brasil, aqui não tem. Aqui o padrão é 250 gramas, viu? Beijos!